Olá pessoal, essa questão é uma questão de integral de linha, e nela a gente vai calcular a massa, os momentos e o centro de massa de uma mola. O problema diz o seguinte, uma mola helicoidal está ao longo de uma hélice dada por R de T igual a cosseno de 4Ti mais seno de 4Tj mais Tk, e esse T está variando de 0 até 2π. A densidade da mola é constante σ igual a 1, encontrar a massa, os momentos e o centro de massa dessa mola. Então o problema está dando para a gente o R de T, que está associado ao formato dessa mola, no caso ao trajeto que essa partícula virtual que estaria passando pela mola faz. Está dando para a gente os limites do T, o tempo que essa partícula virtual percorre o corpo da mola. Está dando para a gente também o σ igual a 1, que é a densidade dessa mola, que vai ser necessário também, e está pedindo massa, momento e centro de massa. Então a gente precisa pegar as fórmulas de massa, momento e centro de massa. Começando pela fórmula da massa, a massa de uma mola, no caso, ou de qualquer outro objeto que seja no formato de uma linha, vai ser dada pela seguinte forma. m, que é massa, é igual a integral sobre uma curva C da fórmula da densidade. Então a gente tem que fazer essa integral de linha utilizando a fórmula da densidade que a gente já sabe que é σ igual a 1. Está dada ali em cima. Então a gente vai precisar calcular essa integral de linha. Para calcular a integral de linha, a gente pode pegar a fórmula de integrais de linha e lembrar como se faz. Uma integral sobre uma curva pode ser reescrita da seguinte forma. A integral de uma função f de x, y, z sobre uma curva C pode ser escrita como a integral com o T indo de A até B, ou seja, uma integral não mais sobre a curva, mas uma integral sobre o tempo. Da função reescrita, no lugar de x a gente coloca o g de t, no lugar de y a gente coloca o h de t e no lugar de z a gente coloca o k de t. Então a gente consegue reescrever essa nossa integral sobre a curva. Nesse processo de reescrita, a gente está fazendo como se fosse uma mudança de coordenadas. Então a gente vai precisar aqui de um módulo do vetor que vai servir como se fosse um jacobiano da mudança de coordenadas. Esse módulo do vetor v, a gente calcula utilizando essa fórmula, que é o módulo do vetor v é a raiz quadrada dos quadrados das derivadas da função r. Então, resumidamente, módulo do vetor v raiz quadrada de dg dt ao quadrado mais dh dt ao quadrado mais dk dt ao quadrado. Então o que a gente vai precisar fazer aqui nesse caso é pegar o nosso problema, que é um cálculo de uma massa, que tem essa função σ, ela já foi dada para a gente, ela é σ igual a 1, a gente já sabe, e esse c corresponde à curva, então esse c está correspondendo à curva, que é o nosso r de t. Então a gente vai ter que fazer essa associação da mudança de integral sobre a curva para uma integral no tempo. Para isso a gente pode primeiro fazer o seguinte, identificar quem é x, quem é y e quem é z no problema que a gente tem. Então vamos voltar aqui no nosso problema e ver qual que é o nosso r de t. Nosso r de t é esse daí, cosseno de 4ti mais seno de 4tj mais tk. Olhando esse r de t, a gente pode identificar quem acompanha o i sempre vai ser o nosso substituto do x. Quem acompanha o j sempre vai corresponder ao y. E quem acompanha o k sempre vai corresponder ao z. Então aí a gente vai conseguir identificar quem a gente vai poder substituir por x, quem vai poder substituir por y e quem vai poder substituir por z. Colocando isso em separado lá embaixo para a gente continuar a resolver, fica da seguinte forma. O nosso x vai ser o g de t, que é a primeira função lá associada ao i no nosso r de t. Vocês devem lembrar que ela é cosseno de 4t. Então, e o nosso y é o h de t, que é a segunda função associada lá no r de t, associada ao j, que ela vai ser o seno de 4t. Então, fica assim. y é igual a h de t, que é igual a seno de 4t. E o z é a última coordenada lá do nosso r de t, que é o k. Então, o nosso z vai ser igual a t. Dessa forma, a gente já tem os três substitutos do x, do y e do z no nosso problema. Mas, se a gente lembrar aqui, a gente vai precisar também calcular qual que é a derivada de cada uma dessas funções. O dg de t, o dh de t e o dk de t, para poder calcular o módulo do vetor v. Então, a gente pode já direto calcular essas derivadas. Quanto que é o dg de t, quanto é o dh de t e quanto é o dk de t. O dg de t vai ser a derivada do cosseno de 4t, certo? Então, vamos fazê-lo. Então, a derivada do cosseno de 4t vai dar menos seno de 4t vezes 4. Isso porque a derivada só do cosseno, aqui vai dar menos seno. Então, por isso, menos seno de 4t. E a derivada de 4t, que é o que está no interior do nosso seno aqui, vai dar 4. Então, a gente tem que fazer a regra da cadeia. E lembrar que, para quando a gente vai derivar uma coisa que é uma função composta, tem que derivar a função externa e a função interna. Então, a derivada do cosseno de 4t vai dar menos seno de 4t vezes a derivada de 4t, que é 4. Então, aqui a gente está usando a regra da cadeia. Vou até colocar um lembrete aqui. Regra da cadeia. Ok? Então, lembrando da regra da cadeia, ela também vai ser aplicada no nosso dhdt. Vamos ver como vai ficar o dhdt? Como o nosso h é seno de 4t, a derivada do seno de 4t vai dar o cosseno de 4t vezes 4, porque a gente está derivando o nosso seno, a derivada do seno dá cosseno, correto? Mas a gente também tem que lembrar que isso é uma função composta, porque o seno que a gente está derivando é o de 4t, então a gente tem que derivar o 4t também, o resultado disso dá 4. Então, pela regra da cadeia, o seno de 4t, a derivada dele é o cosseno de 4t vezes 4, usando a mesma regra da cadeia. Agora a gente tem que calcular a nossa última derivada, que é a derivada de dk dt. Como a nossa função k era simplesmente t, então dk dt é a derivada de t com relação a t, então dt sobre dt vai dar 1. Então o resultado da nossa derivada de k com relação a t dá 1. Com isso a gente tem os três resultados das derivadas, a derivada associada a i, a derivada associada a j e a derivada associada a k. Lembrando que na de i e de j foi necessário usar a regra da cadeia. Então agora a gente pode, inclusive, já calcular diretamente qual é o nosso módulo do vetor v. Lembrando que o módulo do vetor v, como está aqui em cima, ele vai ser dg dt ao quadrado mais dhdt ao quadrado mais dk dt ao quadrado. A gente já sabe quanto vale dg dt, sabe quanto vale dhdt e sabe quanto vale dk dt. Agora a gente só precisa montar essa fórmula da raiz quadrada substituindo esses valores. Vou fazer isso na próxima página. A gente vai ficar da seguinte forma. Então esse fica sendo o nosso módulo de v. A raiz quadrada de menos 4 seno de 4t ao quadrado mais 4 seno de 4t ao quadrado mais 1 ao quadrado, que são os resultados das derivadas de cada uma das componentes do vetor v. Então agora a gente pode pegar e elevar ao quadrado cada uma desses fatores e ver o que vai dar. A gente vai ficar com... Aqui a gente vai ficar com 16 seno ao quadrado de 4t mais 16 cosseno ao quadrado de 4t mais 1. Tem uma coisa bem interessante que tem 16 nos dois termos ali, nos dois primeiros termos. Então a gente pode colocar esse 16 em evidência. Vamos ver como fica isso. 16 em evidência, que multiplica seno ao quadrado de 4t mais cosseno ao quadrado de 4t mais 1. Então o importante aqui é que esse seno ao quadrado de uma coisa mais o cosseno ao quadrado da mesma coisa, a gente pode lembrar que isso vale 1. Então tudo isso que está multiplicando o 16 é equivalente a 1. Ou seja, o resultado do nosso módulo de v vai ficar sendo o nosso módulo de v igual a raiz quadrada de 16 mais 1, ou seja, a raiz quadrada de 17. Esse raiz quadrada de 17, que é o módulo do nosso vetor v, a gente vai precisar usar ele várias vezes. Para essa primeira integral cálcula a massa e para as outras que calculam os momentos. Então vamos lembrar aqui, a gente calculou esse módulo de v para poder utilizar essa fórmula aqui. A fórmula que diz que a integral sobre uma curva de uma função que é de x, de y e de z pode ser reescrita como a integral que vai de a até b no t das funções reescritas, em vez de ser x vai g de t, em vez de ser y vai h de t, em vez de ser z vai k de t, tudo isso vezes o módulo de v dt. Essa é a nossa integral que vai ser utilizada. Então vamos pegar e usar essa integral, a gente já sabe quanto que calcula, quanto que vale o módulo de v, a gente já sabe que o nosso t vai de zero até 2π e a gente também sabe que o nosso σ é constante e igual a 1. Então com isso a gente vai chegar na seguinte integral para o cálculo da massa. A integral para o cálculo da massa vai ser m, que é massa, a integral contendo de zero até 2π, que esses foram os limites do t dados pelo problema, a integral de 1, que é a nossa função σ, aquela nossa funçãozinha σ lá era 1, e o nosso raiz de 17 é esse que a gente acabou de encontrar, que é o módulo de v. Então esse aqui é o módulo de v de t. Com isso a gente pegou a nossa função, pegou o módulo de v, multiplicou os dois e precisa calcular essa integral. Integral bem simples, a integral do raiz de 17 é uma integral de uma constante. Então a gente ainda pode reescrever isso da seguinte forma, colocar o raiz de 17 para fora da integral, que é a raiz de 17 que multiplica a integral de zero até 2π de dt. Então a integral de dt vai dar t. Então a gente pode já calcular essa integral rapidamente. Essa integral de 1 dt vai ficar a raiz de 17, que 1t vai de zero até 2π, substituindo t por 2π por zero, a gente fica no resultado final chegando a 2π raiz de 17. Então esse 2π raiz de 17 é a nossa massa. Esse 2π raiz de 17, a gente vai precisar dele no final também, para poder calcular a posição do centro de massa. E agora que a gente tem a massa, a gente vai poder calcular os momentos também com relação aos eixos. Então o momento com relação a x, com o momento com relação a y e o momento com relação a z. As fórmulas para calcular esses momentos, que vão ser necessários para depois a gente calcular o ponto do centro de massa, são as seguintes. Momento com relação a yz, ou seja, momento com relação ao eixo x, é x que multiplica o seu σ. O outro momento é y que multiplica o seu σ, e o outro é z que multiplica o σ. Então o importante aqui é reparar que a diferença do calcular a massa para calcular o momento é simplesmente multiplicar a função da densidade por x, por y ou por z. Se a gente lembrar lá quem era o nosso x, quem era o nosso y e quem era o nosso z, a gente pode reescrever cada um desses momentos. Por exemplo, o momento com relação a yz. Tenho aqui o x que vai multiplicar a função densidade. Esse x, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que x é igual a g de t, que é igual a cosseno de 4t. Então esse cosseno de 4t vai vir no lugar do x, aqui na nossa integral. Então a gente pode escrever o m de yz como sendo a integral de zero até 2π, porque esses são os limites do t que foram dados no problema, são os mesmos limites lá do cálculo da massa, vezes a integral do cosseno de 4t, que o cosseno de 4t equivale ao meu x, vezes 1, 1 é o meu σ, e o raiz de 17 é o meu módulo de v de t. Então eu fiz essa mudança, coloquei o x no lugar multiplicando o meu σ. Esse raiz de 17 veio do nosso processo de transformação, da integral sobre a curva para uma integral que só dependa de t. Então fazendo isso analogamente para os outros, para o y e para o z, a gente vai ter o seguinte, no caso do y, o y vai valer h de t, que é o seno de 4t. Então a gente pega esse seno de 4t e monta aqui a nossa integral. Vai ficar seno de 4t vezes 1 vezes raiz de 17, e os limites do t são de zero até 2π também. Então agora falta só o nosso momento com relação a z. Lembrando que o nosso z vale k de t, que é igual a t. Como o nosso z vale t, a gente simplesmente substitui ele lá. Então ele vai ficar com a integral da seguinte forma. Então ficam sendo assim nossas três integrais que calculam os momentos. Fica sendo cosseno de 4t vezes 1, vezes raiz de 17, a do momento com relação a x, seno de 4t vezes 1, vezes raiz de 17, indo de zero até 2π, o momento com relação a y, e o momento com relação a z fica sendo t vezes raiz de 17, indo de zero até 2π. Essas três integrais. As duas primeiras são um pouco mais complicadas, a terceira é um pouco mais fácil. Então eu vou calcular ela aqui primeiro. Para calcular esse m com relação a xy, ele vai ficar da seguinte forma. A gente pode colocar o raiz de 17 para fora da integral. Então isso fica assim. Fica a raiz de 17 vezes a integral de zero até 2π de t dt. A integral desse t dt vai dar t² sobre 2. Vamos escrever isso. Ok, fica a raiz de 17 que multiplica t² sobre 2, que vai de zero até 2π. Agora a gente precisa fazer a substituição do 2π e do zero nos limites do nosso t, que está elevado ao quadrado e dividido por 2. Em resumo, isso vai ficar assim. Raiz de 17 multiplica 2π, tudo isso ao quadrado sobre 2, menos zero ao quadrado sobre 2. Isso vai ficar sendo 2 vezes π² vezes raiz de 17, porque o 4 que aparece quando eleva o 2 ao quadrado vai cortar com o 2 e o zero vai zerar. No fim das contas, o que a gente encontrou, 2π² raiz de 17 é o nosso m de xy. Então vamos guardar isso. Então o nosso m de xy deu 2π² raiz de 17. Deixar ele aqui marcado em azul, para a gente poder reutilizar ele daqui a pouco para encontrar a posição do centro de massa. Então a gente já calculou a terceira das integrais, precisa calcular a primeira e a segunda. Então vamos pegar primeiro, essa primeira integral. A integral do cosseno de 4t vezes raiz de 17, indo de zero até 2π. Vou copiar isso para uma outra página para a gente desenvolver. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui para ajudar é tirar essa raiz de 17 da integral. Então a gente tira a raiz de 17 da integral e fica com essa cara aqui. Raiz de 17 que multiplica a integral de zero até 2π do cosseno de 4t dt. Só que tem um probleminha. O cosseno de 4t, a gente tem um problema na hora de integrar, porque a gente tem uma função composta. Então a integração dessa função composta vai precisar de uma substituição. Lá na derivada, a gente teve que usar a regra da cadeia. Aqui a gente vai ter que usar a integração por substituição o du. Então esse 4t que está dentro do meu cosseno, a gente vai ter que chamar ele de u e fazer o procedimento de integração o du. Então esse eu vou até colocar em vermelho aqui para poder ficar mais destacado. A gente chama o nosso u de 4t. Então se a gente derivar dos dois lados vai ter du igual a 4 dt. Só que quem a gente quer substituir aqui no caso é o dt. Então por isso a gente precisa isolar o dt nessa expressão. Com isso a gente fica com dt igual a du sobre 4. Utilizando essas duas informações, a primeira, u igual a 4t e dt igual a du sobre 4, a gente pode reescrever essa nossa integral. Agora eu vou reescrever a integral. reescrevendo, então o nosso m de yz vai ficar sendo raiz de 17 que multiplica a integral contendo de zero até 2π do cosseno de u du dividido por 4. Porque aqui o nosso 4t a gente trocou por u e o nosso dt a gente trocou por du sobre 4. Então para melhorar aqui a resolução do nosso procedimento, a gente pode tirar esse 4 que está no denominador. E aí colocando isso para fora, a gente vai ficar com a seguinte integral. Agora sim, a gente fica com raiz de 17 sobre 4 vezes a integral contendo de zero até 2π do cosseno de u du. Agora a gente pode integrar esse cosseno. A integral do cosseno vai dar seno. Então o resultado disso tudo vai ser seno de u, vai ser o resultado dessa integral com o t indo de zero até 2π. Só que a gente tem um problema aí ainda, porque a gente tem o resultado da integral, só que a integral está escrita com relação a u e os limites são com relação a t. Então a gente tem que lembrar novamente que o nosso u é igual a 4t e fazer a substituição. Fazendo novamente essa substituição, o nosso resultado da integral vai ficar da seguinte forma. Agora sim, a gente pode substituir o nosso t por 2π e por zero. Então agora vamos escrever essa expressão. substituindo por 2π e por zero a gente vai chegar na seguinte expressão. Então agora aqui a gente tem seno de 4 vezes 2π menos seno de 4 vezes zero, tudo isso multiplicado por raiz de 17 sobre 4. Agora basta a gente lembrar que o seno de 2π e o seno de zero são iguais. Então são senos de uma volta inteira. Os dois dão zero. Então seno de 2π dá zero. Logo seno de 4 vezes 2π, ou seja, 4 voltas completas, também vai dar zero. Então isso aqui tudo vai dar zero. E isso aqui tudo também vai dar zero. Então zero menos zero vai dar zero. O resultado do nosso m de yz, então vai ser zero. Nosso m de yz dá zero porque raiz de 17 sobre 4 está sendo multiplicado por uma coisa que dá zero. logo tudo isso zero. Então o m de yz a gente já sabe quanto vale. Vale zero. Junto com o outro momento que a gente já tinha encontrado que era o momento com relação a xy aqui, o momento com relação a xy que é 2π ao quadrado raiz de 17 aí ele se junta o momento com relação a yz que é zero. Ok? Agora falta só a gente calcular o momento com relação aqui o nosso momento com relação a xz. Nosso momento com relação a xz é essa integral aqui. A gente precisa calcular quanto que vale essa integral. Vamos pegar ela e calcular em uma outra página. m com relação a xz vai ser a integral de zero até 2π do seno de 4t vezes 1 vezes raiz de 17. Então esse momento ele é muito similar ao que a gente acabou de calcular. O raiz de 17 pode sair da integral e a gente vai ficar com ela da seguinte forma. Novamente a gente tem uma integral para resolver que é de uma função composta que é do seno de 4t. Então esse 4t aqui a gente vai ter que usar de novo a nossa substituição u du. Então a substituição que a gente vai usar a mesma do caso anterior vai ser a seguinte. Então a substituição é a mesma ou seja u igual a 4t du igual a 4 dt e o nosso dt vai ser du sobre 4. Isso vai resultar na reescrita da nossa integral como sendo raiz de 17 da integral com t indo de 0 até 2π de seno de u du sobre 4. Então agora que a gente já tem uma integral cujos limites são t e a variável está sendo u. Mas a gente pode tirar esse 4 que está no denominador igual no problema anterior para colocar fora da integral. Então na próxima página a gente vai ter a integral reescrita da esquina. Então o nosso m de xz vai ser raiz de 17 sobre 4 pela integral de 0 até 2π do seno de u du. Agora a integral seno de u é mais fácil. A integral do seno vai dar menos o cosseno. Então a gente reescreve agora o resultado da nossa integral. Isso vai ser raiz de 17 sobre 4 que multiplica menos o cosseno de u com t indo de 0 até 2π. Então a gente conseguiu fazer a integral mas agora tem que voltar o nosso u a quem ele era. Nosso u valia 4t. Então a gente reescreve essa mesma integral substituindo u por 4t e chega em raiz de 17 sobre 4 que multiplica menos o cosseno de 4t com t indo de 0 até 2π. Agora é só a gente pegar e substituir o nosso t por 2π e por 0 e subtrair um do outro. A expressão final vai ficar assim. Agora tem um jeito fácil de resolver essa expressão da substituição do 2π e o 0 no lugar do t porque a gente tem que calcular menos o cosseno de 4 vezes 2π. Só a gente pegar o cosseno de 2π no caso o cosseno de 2π vai dar 1 e 4 vezes 2π também vai dar 1 porque você vai dar 4 vezes no mesmo lugar. Então no fim das contas isso aqui tudo fica valendo menos 1 e menos cosseno de 4 vezes 0 0 e 2π são a mesma posição é uma volta inteira. Então isso também vai valer menos 1. então a gente fica com raiz de 17 sobre 4 que multiplica menos 1 menos menos 1 isso tudo vai dar igual a 0 porque menos 1 menos menos 1 é menos 1 mais 1 que vai dar 0 tudo isso vezes raiz de 17 sobre 4 vai zerar. Lembrando que o que a gente estava calculando era o nosso m de de xz ou seja nosso m de xz dá 0 como nosso m de xz dá 0 vamos guardar aqui que ele é o nosso último resultado importante de integrais. Então o que a gente precisa lembrar é que o m de xz vale 0 que a gente acabou de descobrir na página anterior a gente acabou a gente descobriu que o nosso m de yz também vale 0 então o m de xz e o de yz valem 0 e o nosso m de xy vale 2pi ao quadrado raiz de 17 a gente tem os 3m os 3 momentos então está resolvida a segunda parte do problema. Agora só falta a gente calcular a posição do centro de massa para calcular a posição do centro de massa vamos voltar aqui e pegar a fórmula da posição do centro de massa a fórmula é essa o x do centro de massa é o momento com relação a yz dividido pela massa total o y é o momento de xz dividido pela massa total e o z é o momento de xy dividido pela massa total então é só a gente pegar cada um desses resultados e calcular essa divisão então a primeira delas que é o m de yz dividido por m total a gente vai escrever da seguinte forma dá 0 que é o nosso m de yz a gente pode voltar aqui e confirmar que o nosso m de yz vale 0 dividido pela massa total a gente pode voltar aqui e confirmar que a nossa massa total ela é 2π raiz de 17 então escrevendo 0 dividido por 2π raiz de 17 a gente vai ter uma resposta que é 0 então a gente tem que agora achar o y do centro de massa a gente vai dividir o momento com relação a o momento que a gente acabou de encontrar com relação a xz pega esse m de xz e divide ele pela massa total vai ficar assim também vai dar 0 dividido por 2π raiz de 17 porque esse momento de xz a gente descobriu que é 0 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0 então a posição x e y do centro de massa é 0 e 0 ou seja o centro de massa está no centro de um eixo coordenado x e y pois existe um eixo central dentro da nossa mola onde lá dentro desse eixo vai estar o nosso centro de massa ele não está nem para um lado no x nem para um lado no y está exatamente no centro agora o z do centro de massa vai dizer para a gente qual a altura nesse eixo que está o nosso centro de massa para isso a gente vai pegar o momento com relação a x y foi o primeiro que a gente calculou momento com relação a x y que é 2π ao quadrado raiz de 17 e dividir ele pela massa total que é 2π raiz de 17 que a gente encontrou também então fazendo esse cálculo a gente vai ter o seguinte o nosso 2π ao quadrado o nosso 2π ao quadrado raiz de 17 é o nosso m de x y e o nosso 2π raiz de 17 é a nossa massa total então a gente tem raiz de 17 aqui embaixo e em cima pode cortar os dois raiz de 17 a gente tem 2 embaixo e em cima também pode cortar o 2 embaixo e em cima e a gente tem π e π ao quadrado então a gente pode cortar esse π com o quadrado do π então o resultado final da nossa expressão para o z do centro de massa vai ser o que sobrou aí que é π logo o nosso z do centro de massa é π o nosso centro de massa é 0, 0 e π então obrigado pessoal que assistiu a correção desse exercício vamos só dar uma recapitulada antes de finalizar primeiro a gente tinha um problema que pedia para calcular massa, momentos e centro de massa de uma mola que foi dado para a gente qual que era a equação do r de t o vetor dessa mola e qual que era a densidade a gente usou a fórmula do cálculo da massa primeiro para calcular a massa total do objeto e transformou a integral sobre a curva em uma integral com relação a t usando a mudança de integral de linha para isso a gente precisou calcular o módulo do vetor v a gente calculou o módulo do vetor v fazendo as derivadas de cada uma das componentes em uma das derivadas duas foram necessárias utilizar a regra da Kd depois para calcular o módulo do v a gente encontrou que ele era raiz de 17 e utilizou isso nas nossas próximas integrais logo a integral da massa foi 1 que era a densidade vezes raiz de 17 como ia de 0 até 2π o valor total da massa deu 2π raiz de 17 agora a gente precisava encontrar os momentos momento com relação a yz momento com relação a xy e momento com relação a xz então a gente calculou o primeiro o segundo e o terceiro onde para calcular os momentos bastava substituir o x multiplicar por x a nossa densidade multiplicando por x já mudando as coordenadas de x, y, z para funções de t então a gente teve x que era cosseno de 4t multiplicando 1 multiplicando raiz de 17 o seno de 4t que era o y multiplicou 1 e multiplicou raiz de 17 e o t que era o z multiplicou 1 e multiplicou raiz de 17 com isso a gente escreveu as três integrais que calculavam os momentos algumas dessas integrais deram um pouquinho de trabalho para calcular porque elas foram necessárias utilizar substituições substituição udu substituição udu a gente utiliza quando tem uma função composta que a gente quer integrar então foi usado substituição udu no momento de yz e no momento de xy mas os dois acabaram dando zero então como a gente chegou nos cálculos dos momentos e descobriu que o momento com relação a xz e o momento com relação a yz os dois davam zero a gente foi e jogou na oposição do seno de massa x do seno de massa é o momento de yz zero dividido pela massa total 2π raiz de 17 isso deu zero o nosso y do seno de massa era o momento com relação a xz que é zero dividido pela massa total 2π raiz de 17 ou seja chegamos em zero e o z que é a altura desse centro de massa é o momento com relação a xy que não deu zero deu 2π ao quadrado raiz de 17 dividido pela massa total que foi 2π raiz de 17 então o resultado final foi zero zero e π foi a trinca da posição do centro de massa o nosso x do centro de massa deu zero nosso x barra o nosso y barra deu zero e o nosso z barra deu π então por isso a gente achou a posição do centro de massa do centro de massa e o nosso y ou no o o o e o